Fala galera, começando mais um vídeo no canal Doggames Se você é novo por aqui, se inscreva, deixa seu like E vamos acompanhar esse jogão entre Argentina e Austrália Autoriza a bola rolando na tela da Globo a partir de agora pra você De Maria Tá passando pedindo Escapa um pouquinho, mas ele domina Vai pra cima da marcação, tá na área Bate pro gol Aí está jogando Chega rasgando e tirando Tanto passe De Maria Chega bem pra fazer o corte Aí sai jogando De Maria Bola com o Romero Vai dominando, trabalhando Messi Aí sai jogando E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo Tá marcada a falta E a bolinha anuncia que tem gol E a bolinha anuncia que tem gol E a bolinha anuncia que tem gol Recuperando a posse de bola Pede calma Aí sai jogando Aí sai jogando Bem geléi Recupera a posse de bola Aí sai jogando Messi Ligados, né E dando ritmo O jogo é interessante Apesar de poucas chances de gol Por conta disso Aplicados na marcação Sem a bola Mas procurando acelerar o jogo Vai chutar Vai cruzar Pode até bater pro gol Bateu pro gol Vai dominando Entrega na esquerda Vai mostrando A sua qualidade técnica Bola em profundidade Tentou fazer uma jogada individual Perdeu Já vai copiar na posse de bola Toca mais à frente Tentou o passe A ideia é boa A execução foi um pouco forte demais Nunca te pedi nada Mostra a categoria pra gente Então Mais uma bola longa Porque acabou desarmado Entrega mais à frente Se apresenta Ele toca Sobrou a bola Argentina Agente isa Argentina Argentina Soltou a pancada, a curva que a bola faz. A descaída, soltou a pancada para estufar a rede, acreditou. Grava oito pontinhos mais no Cartola e faz um belo gol. Está na frente, vencendo o jogo por 1 a 0. Com o topo de cabeça. Bandeirinha está marcando, impedimento. Você vê que agora a jogada não prossegue, se ele estava na dúvida de deixar seguir por conta de... Em caso de gol, você vê que o impedimento de novo é muito claro, né? E uma rifada de bola. 1 a 0. Bola tocada em profundidade. Lateral. Messi, Messi, trabalhou. Linda bola! Dá um chutão para o ataque, torcedor não gosta. Tentou o passe, boa bola tocada. Ele protege, traz para o pé direito, tenta trabalhar, não consegue. Trabalhando na direita. Cruzamento. Limpou bem, vai levando. Tentou a bola longa, forçou. Limpou bem, tentou fazer o giro. Vai chutar, vai cruzar. Messi. Bate para o gol! Linda defesa! Messi! Messi! De Maria. Aí a chegada Sai jogando sempre Experimentou Argentina Júnior, 2x0 O placar retrata a superioridade Que a gente até destacou aqui Que não é tão, assim, grande Mas tá legal, tá de bom Mas as oportunidades que soube aproveitar Quando eles apareceram, né, Luiz? Simanda pela direita Cruzou Escanteio E aí E aí E aí E aí E aí E aí bateu para o gol arrancou a expectativa da torcida em pé tome cruzamento dá de bico para o alto veja aí aí sai jogando é chegado uma tocada mais à frente tira de lá aí ele vai recomeçar lá atrás chamando o goleiro Messi ergueu a cabeça procurou a opção é difícil tentou se virar no talento é um bom cruzamento é um bom cruzamento ele vai ver se ele é chique esse é dos comentários no ataque daí grande defesa defesa graça 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 Aplausos De Maria Se apresenta, ele toca, boa bola Recupera a posse de bola Aí sai jogando E toque Aí a chegada Aí sai jogando Aí sai jogando Desarmou, foi limpo Tentou o passe mais à frente Que está marcando o escanteio Messi A devolução mais atrás Tá aí Que bola, rapaz Tentou o passe mais à frente Tá passando e pedindo Tá matada a falta Olha só, se ele fosse até mais rigoroso Ele poderia expulsar o porquê Foi de sola por cima da bola T Ridicidence Vóbul� Vóbulo Cruzou. Olha o perigo, chega rasgando e tirando ali, a bola saiu, está marcada, a saída de bola, conseguiu trabalhar bem, tome cruzamento, faz uma bola longa, dá um chocão para o ataque, o torcedor não gosta, mas está muito desarmado, vai sair jogando, escanteio, vai sair jogando, vai dominando, trabalhando, experimentou, teve a chance de fazer, futebol na Globo, aqui a emoção, vivo, o dobro de velocidade, chegou 4G+, e toque, de Maria, Messi, 2 minutos mais então, vai sair jogando, ajeitou na direita, que sabendo brincadeira não, a torcida aplaude, vai se movimentando, vai tentando encontrar espaço, o rapaz, está encerrado o primeiro tempo, e daqui a pouquinho nós voltamos, futebol na Globo, aqui a emoção, 2 a 0, tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo, na tela da Globo, a partir de agora, para você, domina, tenta a jogada individual, falta, e aí Chega rasgando e tirando ali Aí tento passe mais à frente Cruzou Boa bola O jogo passa por ele Os capazes tem uma clara evidência Para dictar o ritmo do jogo que impressiona Fez o levantamento, olha a bola perigosa Entrega mais à frente Desarmado, limpo Chegou limpo para fazer o corte Recebe com liberdade Veja ele aí E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo Ele tentou deixar a bola, correr, passar sem tocar nela Para já ficar de frente, mas ela estava veloz demais Acabou desarmado Dá um chutão para o ataque O torcedor não gosta Aí sai jogando Aí sai jogando Mais uma bola longa Desarmado, limpo Chegou limpo para fazer o corte Foi tentar fazer o corte Já reclamando ali de toque E entendeu que não Aí dominando, trabalhando Aí dominando, trabalhando Ele tem a cabeça, procurou a opção Tentou o passe Ou a bola tocada Que estilo, hein Categoria É bom demais Protegeu Não tem para quem tocar Cruzamento Dá de bico para o alto Messi Messi Bala com o Romero Despaixa, joga lá para o ataque Tentou o passe A ideia é boa A execução foi um pouco forte demais E toma levantamento Experimentou, bateu para o gol Ele precisa de uma bola E ela foi para o fundo da rede Futebol A história Jamais é contada Com antecedência Se eu tiver errado Você e o Júlio me corrija Mas é na linguagem dos bolheiros É a finalização colher É isso mesmo, pedrinho Por que colher? Porque eu acho que é aquele formatozinho da colher Aí é aquela batida Que faz aquela curvinha Igual a curvinha que tem na colher Tá bom Ai meu Deus do céu É legal Essas mudanças são São legais É, como diz a molecada Tá chipado hoje Tá dando certo Aí sai jogando Tentou o passe Mais à frente Tome cruzamento Errou o passe Mas o passe Era na ponta esquerda Faz bem o drible Trabalha de pé esquerdo Tenta a bola Arrubou Bateu direto Aí sai jogando Tá passando e pedindo Cruzamento 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 Aí tentou o passe Mais à frente Recebeu Botou na frente Trabalhando na direita Voltou o passe Ficando lá para o goleiro De Maria Passe errado Se apresenta a opção Aí sai jogando Aí sai jogando Nunca te pedi nada Mostra a categoria Para a gente então Trabalha do lado esquerdo Aí sai jogando Tentou o cruzamento Ele estava sem marcação Então ele teve tempo até Para fazer direcionar o cabeceio Acabou não pegando bem na bola Passou lá no alto Falta Deu Foi a última Interpretei certo Paloceno É isso aí É um jogador que tem Uma visão de jogo boa Tá com um dinamismo bom também E hoje pela Que no esquema Está um pouco mais De liberdade Não precisa voltar tanto Para marcar Aí ele tem fôlego Para poder chegar lá na frente Para finalizar Aí sai jogando Messi Futebol na Globo Aqui é emoção Chope 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 É assim que se faz Faz uma bola longa Ele protege Traz para o pé direito Tenta trabalhar Tenta trabalhar Não consegue De maria Se movimenta E aí Aí tenta passar Mais à frente De maria Veja ela aí Aí sai jogando De maria E toque Aí sai jogando Ele vai dominando Ali pela direita Tome cruzamento Toque de cabeça Com essas modificações Todas vamos identificando E os posicionamentos Hoje Messi Boa bola De maria Ele protege Traz para o pé direito Tenta trabalhar Não consegue Cruzamento Dá de bico Para o alto Vai ser jogando De maria De maria Trabalhou Lindo a bola E a falta Sobre Recebeu em profundidade De maria Tome cruzamento Faz bem o gringo Faz bem o gringo Faz bem o gringo Faz bem o gringo Já botou na frente Um chutão Um chutão na verdade Era possível Segundo ele ali Aí sai jogando Ergueu a cabeça Procurou a opção 40 minutos Do segundo tempo De maria De maria Entrega mais a frente Entrega mais a frente Já recupera a posse De bola E a falta Aí sai jogando Tentou o passe Tentou o passe A bola tocada Aí sai jogando Bola com o Romero Aí sai jogando Aí sai jogando Aí sai jogando Mais uma bola Bateu pro gol Hoje o Agostinho que se cuide Porque tem malandro de olho Na Bebel Hoje depois Da novela Você vai curtir As emoções Da grande família Bateu pro gol E toque, essa é uma característica, não precisa vir em volante buscar o jogo, sai com muita categoria, tem sido assim, o juiz olha para o relógio, levanta os braços e a pipa. Tinha que ganhar o jogo e assim, somando os 90 minutos, terminou vencendo o que precisava e jogando bem.